Terminou nesta semana o prazo para a Unimed Paulistana mandar cartas a seus clientes informando sobre a portabilidade para outros planos de saúde. Mas muitos não receberam a correspondência, sequer conseguem atendimento médico e até estão pagando exames e consultas do próprio bolso. Deise parou de ser atendida há um mês pelo plano de saúde, justamente na reta final de gravidez. Você não sabe se você tem um hospital para você ganhar neném, você não sabe se você pode adoecer para poder procurar um hospital porque você não tem atendimento dentro da cidade de Osasco. Eu paguei uma ultrassom de R$ 70,00, paguei três exames R$ 150,00. Há dois anos ela tem o plano de saúde da Unimed Paulistana, que desde o mês passado teve as operações suspensas pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Unimed Paulistana teve 20 dias para informar e orientar sobre essa situação aos seus conveniados. Esse prazo terminou na quarta-feira, mas muita gente como a Deise não recebeu qualquer informação. Ela não recebeu nem carta, nem telefonema e foi por conta própria que ela ligou na central de atendimento da Unimed. Depois de várias tentativas, muitos protocolos aqui, ela conseguiu a informação de que se fosse seguir a orientação, a recomendação da própria Unimed de trocar de plano para um outro do sistema Unimed, ela teria de pagar R$ 150,00 a mais por mês. Não é todos os hospitais que eu iria ter o atendimento. Na cidade de Osasco, só um hospital pronto-socorro. Ou seja, diminuiu. Diminuiu e eu vou pagar mais. Mas segundo determinação da INS, a portabilidade de plano deveria ocorrer sem cobrança de carência e com preços 25% menores que os oferecidos pelo mercado. Isso vale para planos individuais, familiares e empresariais com até 30 vidas. Os conveniados agora têm 30 dias para fazer o que a empresa chama de portabilidade extraordinária. O problema é que essa possibilidade de migração até o fim deste mês só está disponível para 300 mil dos mais de 700 mil clientes. Isso porque os planos coletivos e empresariais com mais de 30 vidas estão sendo negociados entre as empresas, o que deixa milhares de conveniados sem informação e sem saber o que fazer. O último recurso que resta, por enquanto, é este hospital aqui. Todos os pacientes estão sendo encaminhados ao Hospital Santa Helena, que fica na Liberdade, no centro de São Paulo, e pertence à Unimédio Paulistana. Isso depois que a Justiça determinou nesta semana que sejam garantidos os atendimentos, pelo menos, de urgências e emergências. Não tem otorrino aqui, porque só tem clínico geral, ortopedista e acho que ginecologia. Todos os pediatras, tudo que eu procurei, ninguém atende mais pelo convênio. Só aqui? Só aqui. Hoje está tranquilo, mas já teve outras situações de conhecidos meus que vieram e tiveram que esperar há muito tempo, porque a demanda de pessoas da Unimédio vindo para cá é muito grande. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o termo firmado com o sistema Unimédio garante aos beneficiários o ingresso em novas operadoras sem carência. E é obrigatório ofertar uma rede mínima de prestadores, mas que não necessariamente é igual à da Unimédio Paulistana. A ANS diz ainda que o termo assegura que as operadoras ofereçam descontos de pelo menos 25% aos clientes da Unimédio Paulistana. Mas afirma que há planos com diferentes características e valores. Sendo assim, os clientes podem tanto manter o preço, já pago a Unimédio Paulistana, como também conseguir valores mais baixos ou mais altos.